E aí o Zao Unitas bem-vindos ao laboratório muito bem-vindos a mais um vídeo tô aqui na live do Ken Rachachune com o Eric a gente vai jogar umas partidinhas de TFT tô aqui gravando já então se apresentem aí galera é mais esportes.com.br acessa lá é quer dizer faltou acesso sem o acesso eu não compro beleza fala aí pessoal e aí gente como a gente dá play aqui nessa parte nessa bagaça ué não tá com botão de play não vou sair alguém chama de novo é que tem que ter de novo para aí eu vou sair também tá não não sai não que que agora 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 calô infernal que tá aqui cara tu tá morando onde mesmo morando em BH eu tô a quase um mês em Campinas e aqui não choveu até agora que fica em São Paulo não mas é uma hora e meia duas horas de São Paulo é porque é muito é muita chuva cara que tem São Paulo como assim então mas Campinas não chove Campinas é muito seco mano é tipo aí é zoado isso é muito perto entre aspas muito perto de São Paulo e não chove aí agora agora a gente tá dentro da barata digo da bagaça ser a sei lá cara eu quando eu morava na cidade do favo de mel era chuva todo dia e era uma merda internet lá numa tristeza muito grande favo de mel o nome da cidade é a cidade de favo de mel a primeira cidade antes do interior de São Paulo é cidade metropolitana é perto de Osasco Barueri esses lugares aí aonde você foi lá sabe então mora ali naquela região olha só tem que voltar para cá não tem nada se eu sair daqui lá o tiro sei entendi Calil muito obrigado mais um mês seu lindo tamo junto bom vamos lá vamos ver quem é que tem o melhor aqui quem é rico para caramba já tá com quanto que você gastou para isso quem então vamos lá primeiro eu ganhei o código da Riot de 20 de 20 códigos mas não consegui a três estrelas daí eu fui lá e gastei cem reais caraca podia ter esse 10 real não assim que então então já fazendo aqui a triste notícia tá muito caro esses ovinhos nossa olha o meu qualquer não é aquele primeiro tá ligado você ganha sim a gente tá contra um desafiante lá no time deles em que se bem que é cada um por si mas mas enfim desafiante é o Ian para o Lampi o Lampi carai mano o Lampi ele jogava e ele jogava go for lol velho eu já vi o nick dele em algum lugar mas ele é desafiante de decisão três né cara é o peito caramba para você ver em o TFT tá revivendo os mortos mas pior que é mano tem muita gente que tá voltando a jogar entre as voltando a jogar lol por causa do TFT nosso jogando solo que agora eu pensei por que que eu não tava vendo então mano eu me sinto completamente assim mano eu não eu tava falando hoje tipo pô vou ter que jogar o outro modo que tem dentro do cliente do TFT para conseguir pegar as missão do sai quem sai 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 eu peguei eu peguei não não peguei peguei já ó ó falar para você se você for chegar no PBR o botão 1 e 2 resolvem o bug que tá rolando na câmera tá um tá aquela coisa de ficar câmera virada é e eu já vi acontecer no normal inclusive Nossa caraca aí tá tá errado demais e para a rádio nos bugs né Nossa mas aquele bug foi muito escroto sem noção perdi vários carrosséis por por causa disso Nossa é aproveitar e postar aqui ó que lá vem um lá esse carro assim eu achei muito ruim o estilo muito mesmo cara a ideia a ideia legal mas eu acho as opções muito ruim mano uma das coisas que deixa mais triste é quando tipo eu quero pegar a celular quer pegar um coisa que tá com a taxpeed daí o cara que tá com do outro lado que vai ser solto ao mesmo tempo que eu ele sai na frente tá que pedir pegar antes que eu tipo agora né quase isso é zoado na minha opinião mas o carrossel ele é muito bom porque ele te dá a chance de voltar para o jogo porque eu tava jogando o Underlords hoje e cara tipo se você tá perdendo se você tá perdendo cara GGWP senão você do estilo do eu não gostei da parada que você tem que andar para pegar e tudo mais poderia ser um grande bloco ficar sim de gestão para de clicar mesmo sim a minha é perfeita apareceu umas cartinhas assim na frente do pacificado e pronto a crítica que eu vi ao tft que eu achei muito interessante é que tipo assim aqui você só tem as press artes né como que você vai adivinhar que esses personagens são os personagens que você tá comprando se você manja de logo você vai saber mas se você não manja aí como você vai saber que a cara jogou ele vai ter que entender que aquele aquele vai ter que se lembrar que tristeza mano eu peguei mani dali dropei achando que era melhor não pegar não tinha que ter pegado ali eu tenho até uma querida aqui na idalizinha mas pô lá no PBL já colocar uma mudança nos itens né agora você vai sempre dropar item sim sim já arrumaram esse sabe só que os bichos vem com anjo guardião cara como assim tipo por exemplo nesse nesse turno aqui teria um bicho com anjo guardião pode ter ele morre e renasce ele morre e renasce para do país ele vai ter que morrer e nascer mas ele solta o anjo guardião ou ele solta os itens normais ele solta o item normal só que ele vai ter o item guardião ah tá que susto nossa daí já pensou caraca mas eles estão muito mais difícil de matar ou não né eu vou ir para vocês drogou antes nesse daqui não tô com três itens só tô com três também então tudo bem para mim eu tenho para mim assim completamente pode vir os coisa igual só desde que tipo venha tudo a mesma quantidade para todo mundo sabe é eu também acho assim quando vem em quantidade diferente é muito tenso saca sim o maluco pegou quatro itens deu um sim só aceita eu tenho uma vez que eu peguei tipo maluco fechou duas jojim num pai que tudo bem a pai que viveu uma não importa pai que viveu um dos jojim eu tipo nunca ganhar dele estão falando que esse combo do pai que deixou jim é muito ok eu fiz um pai que três com duas jojim gente ele fica ele vira modelo ele fica indo de um lado para outro desfilando só dando caramba mano o lamp ele já tem uma espátula de um lado aqui cara como assim ou ele pegou na carrossel ele deu a sorte da sorte da sorte e vamos lá apostando no Twitter agora atrasado já que a única rede social que ainda tá um ainda tá tá caindo as outras não consegue mandar imagem no Instagram nem no Facebook nem no WhatsApp mas que que tá acontecendo gente ontem o YouTube não tava dando para o vídeo hoje eu não consegui mandar mensagem na DM para ninguém eu te mandei um luz no WhatsApp mesmo não vai conseguir abrir agora o boy mandou foto das suas chaninhas aí né seus gatinhos olha só ai que delícia ai meu Deus do céu mano que que eu vou fazer aqui velho só tá me vendo porcaria bem-vindo ao clube porque tá a fogo eu tô me arrependendo falando demais de não ter pego aquela nida ali eu pego tudo agora velho até os lovinhos eu saio pegando tudo sim eu também até os lovinhos não até os Kurgs mais ou menos eu acho é o que eu vi que a galera tá fazendo até a fase 3,4 é né a galera vai normalmente às vezes um pouquinho mais às vezes um pouquinho menos mas normalmente até a fase 3,4 que é o cabocel da terceira fase né opa e aí quem acha Shunny? Salve! Ih eu tô contra o Lamp agora esse cara aí tá sinistro hein cuidado com ele ele pegou nível 4 nível 4 é muito difícil de ganhar é se o cara pegou nível 4 ele tem que ganhar mesmo sacou? Sim! Parabéns! É até uma ideia! Parabéns! Triste é quando você vê que o cara pegou nível 4 o cara perde aí Nossa é que tem um cara que pega nível 4 e tá tudo com bolso nível 1 daí não tem como só sei que solei aqui o Kenra Shunny ah o importante é solar no final aí é que conta aqui por enquanto aqui por enquanto é a vida aqui é só brincadeira exato mano não vai vir um boneco mano vai se ferrar tá conseguimos fechar um estão conseguindo me escutar? então ah tá meu microfone saiu o carro aqui mano eu vou tirar todos esses daqui e eu vou me arrepender porque eu tirei esses daqui mano eu tô com dois de cada e eu não tenho nenhum como assim? Ai que droga! só preciso de mais um de qualquer um para me formar um aqui nível 2 eu tenho que torcer que eu ganhe essa luta eu tenho que ganhar essa luta mas você tá você tá de boa você vai escolher primeiro no carrossel pô não é que é que é que eu tô com dois pontinhos aqui para conseguir fechar eu tô com falta uma moeda para conseguir fechar Lulu nível 2 então daí eu quero ganhar para conseguir essa moeda sim senão vou ter que trancar a loja eu não gostaria de trancar a loja não ih urubu clandestino aí ó vamos lá ae 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 vitória eu sou o primeiro no carrossel hein nossa isso aí é muito bom muito ruim ao mesmo tempo né é eu acho que não tem ponto negativo é só ponto positivo gente o ponto negativo é que você tá perdendo é que você perdeu muita vida esse é o problema principal nada claro que isso você vai morrer com 20 no final mesmo sei então é aquela velha coisa tipo pra mim é muito bom é muito ruim porque vida também é recurso né deixa eu ver tem quantos de ataque speed tem um só de ataque speed ai ai aquela vene ali provavelmente vai ser pega ali aah droga é eu ia pegar o ataque speed ou a BF eu ia pegar a BF então pra me ajudar aah ae você pegou a BF e ainda na vene a minha personagem que eu tô upando é GGWP pô coloca a manda na vene que é OP pô caraca xoxinha aí lá xoxinha e Seraf será que a AP funciona na passiva dela? acho que não né não não funciona infelizmente deveria na minha opinião mas eu acho que todo boneco tinha que ter uma influência de todas as coisas no jogo é eu também acho tinha que ser assim mesmo concordo pra ficar algo mais balanceado putz ai a vene fechou um item sem querer droga a vida dá dessas bom aqui eu acabei me ferrando por conta de ter pego uma vene com item mas é a vida né gente deveria ter uma forma de você dropar item ou tirar item e colocar em outros lugares então eu acho que o boneco quando ele sai assim tu pega todas as coisas dele tinha que fazer isso ele tinha que tipo dropar os itens e aí tu pega de novo e tu coloca o que quiser e eu contra o Ken olha lá vamos ver será? eu quero assistir essa luta você tem uma luta de luta de shojin melhor boneco de shojin já broken champion é eu escolhi a shojin ou a ginsou fui na ginsou a ginsou também é muito boa mas luta de shojin é retardado e aí ela tá ocupada ó ela tá jogando dois pra cima nossa ai não deu a minha luta resistindo ali ó bravamente mas vai chegar uma galera agora vai chegar uma galera eu tô achando um caçadinho de shojin e sou muito da hora que ele vai encher de infinito ele é muito forte só o problema é que tipo pra mim ele decai muito no late game eu não sei ele é bom pra jogar contra o demônio também igual vem porque você não liga pra perder mana e demônio tá forte agora é tem muita gente jogando de demônio foi super bufado mas sei lá o bagulho de ser aleatório é o que mata é embora que você pode fazer outros personagens de demônio né com a espátula sim o ruim mesmo é pra mim demônio tipo eu queria muito que tivesse uma forma de desativar o Q do Varus porque tem vezes que tu queria que ele só continuasse dando auto ataque ele para aquele tempinho por isso que eu não faço Varus de carregador cara o Varus de carregador é perda de tempo é o Varus pra mim ele é um segundo carregador e não o carregador porque se tu tenta ele de carregador tu se dá mal é tipo o Aurélion só de pobre Ken Aurélion só de pobre pior que é pior que é quem não tem Aurélion só caça com o Varus o cara botou um blitz de GA e bastão vocês já viram o blitz de gumi do infinito? não é muito engraçado mano ele puxa o cara e mata o cara quase insta se tu tá com um blitz nível 2 ah urf o cara tá bolado com um caçadinho ganhando shield infinito pô perdi pra um caçadinho aqui de shield infinito cara uma tristeza rs 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 Ela encaixa, ela é fácil de encaixar. Você não precisa ver. Ela é muito boa. A composição que o Ken faz lá com o Mordecaiser dele, comba perfeitamente. Olha só. Caramba. Eu tô sem espaço no meu computador pra continuar a gravação, olha só. Caraca, que nível que a gente chegou, hein? Eu tô com muita coisa no computador. Deixa eu ver. Vamos ver alguma coisa pra tirar. Vou ir nos downloads. Tirando os filmes pornô, todas as coisas, já era. Perdi. Meu Deus. E agora? Caramba, mano. 6 GB. Fica usando SSD de 120 GB, ó. Dá nisso aí, ó. Pior, deixa eu ver se você tá vendo alguma... Putz, pior que não tem nada aqui. Vamos parar pra descer esse Pyke. Ah, cara. Tô quase vendendo meu Pyke e desistindo de fazer composição. Olha ele cat aqui, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, mas tu tem esse bagulho OP aí, esse caçadinho de Chojin, ó. Já foi lá na venda. Ih, ele foi na venda, né? Nossa, dei sorte de ser a Lulu. Vou voltar. O ruim é ser noveno, né? É triste quando vai noveno. Nossa, esse Pyke... Nossa, seu Pyke jogou muito. Tá jogando melhor do que eu, né? Que tipo... Ih, só sobrou o caçadinho. É, deu não. Pyke MVP. Pyke MVP, cara. Caçadinho tem que fazer daí milagre pra conseguir fazer isso. Nossa. Tô com 50 de HP, velho. Posso perder mais não? Ah, você se recupera, confio. Isso tem que começar a funcionar. Finalmente, Garen nível 3. Tem alguém em nível 3, Garen, cara? Ou você? É, eu consegui o último Garen, pô. Nossa. Eu vou botar 2 do Warwick pra fechar nível 3 do Warwick. A minha composição encaixa muito bem pra fazer patrulheiro, mas eu queria jogar com Pyke de Shojin, mas eu acho que eu não vou conseguir Pyke de Shojin, não. O foda do Pyke hoje em dia é que... Ah, eu acabando com o Family Friend. Caramba. O que ferra do Pyke hoje em dia é o problema de... Que dificulta a vida do Pyke. É. O problema? O problema é da... De todo mundo tá querendo fazer Pyke, né? Boa, Lulu. A Lulu podia só ter lutado em si mesma que ela sobrevivia. Ela não... Nossa, eu tomei muito dano, velho. Nossa, tomou mais de 15. O cara... É. O cara conseguiu mandar mensagem no LoL. É só escrever com o Shift, pô. É que antes não deixava, quando eu tentei no PBR, não deixava. É, mas não faz muito sentido, já tá todo mundo na mesma equipe, né? É, não tem. Não tem porque ter all. É. Aí o Ken de novo falando, ó. Tirem o chat do LoL Riot. Sei. Ah, mas eu sou... Eu sou um... Olha só. Warwick level 3. Caraca, mano. É, nossa, velho. Eu tô passando muita fome aqui. Acontece. Tô com a economia em dia, pelo menos. Olha só. Eu vou começar a economizar um pouco, porque eu já vi que vai ter que ser um investimento pesado aqui. Aqui eu tô... Mano, minha equipe tá pra isso, uma salada de fruta, velho. As únicas coisas que eu fechei é pirata pra conseguir ter o ouro extra. Nossa, se eu perder pra esse cara que tá mal também. Aí dá aquela tristeza, né? Deixa eu ver. Vamos ver a... A batalha. O Kassadin tá conseguindo estacar o attack speed. Tá safe. Ele tá pior que tu. Tu ganha, tu ganha. Nossa. Sei não, hein? Sei não, hein? Eita. Se sobrar o Kassadin, um V3, eu acho que dá. É, exato. Nossa, vai dar. Um V4, não vai dar, não. O foda é que ele pega e... Ele tira o escudo, o outro tira o escudo também, aí fica nisso pra sempre. Sim. Agora, eu preciso de uma Luluzinha, velho. Só tem... Preciso pegar o Lulú level 2. Não, não pega... Meu Deus, verdade. Lulú, tranca, tranca, tranca a loja. Consegui trancar. Tinha uma Lulú ali, eu não vi. Puts, tem um monte de coisa legal. Não vou dar pra nada disso. Porque eu sou a última a escolher. É, o que eu quero, eu não vou conseguir também. Eu sou o primeiro a escolher. Cara, tem muito arco. Se sobrar um arco aí, é humildade. É o que eu tô querendo também. Eu não fui no arco, por exemplo. Nossa, dois não foram. GG, talvez consiga. Nossa, eu já tenho que mandar um all-in agora. Não posso perder a próxima. Boa. Vai conseguir, eu confio, eu confio. Aê, vai sobrar um arquinho pra mim. Nice. É, ele vai abrir bem na tua frente. Mano, sério, eu fico zoado com eu conseguir... Já saber isso. Eu tô muito bem em saber o tempo que demora pra algo abrir e onde ele vai estar. Pra você ver o nível que o Ken tá saindo de tryhard já nessa bagaça. Eu tô muito tryhard nesse jogo. Eu tô muito tryhard nesse jogo. Pronto. Agora nós temos um arco e flecha pra nossa Vayne poderosa. Temos a Lulu. Outra Lulu nível 2. A Lulu, que provavelmente uma hora vai chegar que ela não vai ser mais a Lulu. Eu vou vender ela pra colocar os itens dela em alguém. Caramba, mano. Que mancada. O que é triste, porque eu já tô com uma Lulu nível 2 e outra aqui. Eu posso deixar nela depois e tentar conseguir itens pra um outro carry. Dependendo da composição, uma Lulu forte, eu acho que vale a pena pra não ter. Sim, é, ela é bem legal. Zephyr é como mesmo? É, vida e mana. E mana não. É o que tu tem ali. Os outros que tu tem. Resistência mágica, né? É, resistência mágica. Esse item que eu coloquei na Lulu eu gosto demais, mano. Ah, Ken. Nossa, eu dei muita azar contra você. Essa Lulu surde. Nossa, que Lulu sinistra, mano. Meu Deus, super bem. Ainda viveu, ainda viveu. Nossa, tem mais uma aí antes, né? Vai lá, eu confio em ti, eu confio em ti. Tu vai conseguir, tu vai conseguir. Sim, antes dos lobos tem mais uma. É, mas tá complicado aqui. Ah, é que roleta todo esse ouro aí que tu tem. Tu tem uns 20 e tantos de ouro. É, eu tô fazendo isso. Eu tenho que parar de gastar o meu. Mas é difícil. Eu guardei bastante aqui, tô cheio da grana. Pô, eu vou upar. E agora eu tenho duas Lulu no mapa, porque, assim, é basicamente isso. Tá vindo um monte de Pyke, mas eu já perdi a esperança de ter um Pyke aqui. Isso, isso. Perdi a esperança mesmo. Deixa pra mim, por favor. Ah, Ken. Já era esses Pyke aí, mano. Pô, tá vindo um monte de Lulu pra mim, cara. Não quero Lulu, não. Opa, Seju. Agora sim. Nossa, tô contra você agora. Vocês dois vão me eliminar. Não. Eu confio, eu confio, eu confio. Vamos lá, vamos lá. Que nada, você ganha. Olha aí, ó. Nem botei a Seju ainda ainda. Caramba, tu tem uma Kayle. Eu quero dizer, caramba. Pô, essa Shivana vai destruir, hein. Que isso, Shivana imortal ali, cara. A Shivana vai só ganhar. A Shivana limpou a luta. Pior que foi, ela deu muito dano, né. Não sabia que a Shivana batia. A Shivana bate, Shivana bate. Já vi os cara fazendo Shivana carry com um monte de item de carry. Ela fica muito boa. Caraca, tô surpreso. É essa Kayle aí, mano. Que isso, cara. É, eu consegui a Kayle cedo, foi muito bom. Foi. Me salvou. Quer dizer, aquela velha coisa, foi muito bom, mas tu tá ainda meio mal. A Kayle é muito boa. A Kayle é muito boa. Sei que eu consegui mais uma Sejuani. Agora sim, hein. Pô, o jogo tá fechado aqui pra mim já. Falou, Pyke. Estou vendo esse Pyke. Isso, por favor. Fique feliz, Ken. Fico mesmo, mano. Eu consegui um Pyke e três estrelas. Tudo bem que assim, pra mim, o Pyke, comparado com o Sejuani, nada, ele é o pior. Mas ele ainda assim é muito bom. Tá achando que eu vou desistir da Lulu e botar a Ginson na Kayle mesmo. Eu acho melhor. Sem querer ser oportunista, porque eu também vou querer a Lulu, mas é porque realmente a... Olha só, mano. Caramba! Veio item muito bom aqui pra mim. Veio quatro itens. Nossa, veio uma espátula pra mim. Nossa, veio dois itens pra Ginson. Que tenteza, mano. Futs. Agora o jogo começou a... Gente. Futs. O jogo começou. Tem um Draven. É uma estrela, mas é de coração. Nossa, coloquei a armadura no cara errado. Futs. Isso aí, isso aí. Continua assim. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu rodar uma vez, que não vai aparecer nada que eu quero e eu vou ficar triste. Vou rodar mais uma. Ih, veio uma... Meu Deus do céu. Tô contra quem? Tô contra o Nando... Opa! Tô aqui... Rei Chachuchune aqui. Caramba, tá com dois, três estrelas já. É, e eu tenho a Sejuani ali, ó. Isso, bate na Sejuani que ela gosta. Bate... Dá umas porradas nela ali, vai. Isso, Warwick. Não deixa lutar, não deixa lutar. Aí, delícias. Mas não vai pegar o... O coisa. Não vai pegar o... O Draven. Pior que eu acho que tu ganha essa ainda, hein. Depende da Lulu. Só depende da Lulu. Olha como o Draven... E quando esse Draven morrer... Morre logo o Dra... Ah, Draven. Draven não morre. Morre logo, Galen. Deu, agora sim. Ah, ela atirou. Pua! Caraca, mano. Desarme o AP. Trollete ali, hein. Desarme o AP. Ih, mais uma Lulu. É, o jogo falando um pouquinho, hein. Investe nessa Lulu. É? É, pior que eu não tenho espaço aqui pra dropar minha pecinha. Acho que eu vou comprar a experiência. Nossa, cara. Meu caçadinho, tipo assim, tá nível 2. Eu só tenho mais um caçadinho nível 1, sacou? Tá muito bom de fazer 3, né. Nossa, que triste, mano. Tem mais alguém que faz a caçadinha? Acho que às vezes é só azar mesmo. Ah, tem sim. Tem chapéu. Mas aqui a caçadinha é bem popular, então... Opa, Kha'Zix nível 3 ali. É, tem que ter cuidado. Um apriaguinho. O caçadinho do maluco aqui, além de ser um caçadinho com Phantom Dancer, ainda tá com aquele negócio de cavaleiro. Nossa, o blick do cara deu em cara na minha Kayle. Perdi. Morri. Eu vou precisar de um milagre pra ganhar aqui. Eu perdi aqui. Eu perdi aqui. Do casarão. É. Morri já. Vou ficar assistindo vocês. Hipercat. Nossa, velho. O blitz do cara tomou Zephyrus, sacou? Aham. Ele voltou, puxou minha Kayle aí, cara. Nossa. Isso é triste. Isso é triste. Nada. Só queria uma peça boa, mas não. O jogo não me manda nenhuma. Eu só queria conseguir dropar agora a minha Katarina e a Sejuani. Pra começar a rodar o jogo e ter um monte de CC. É que também as peças estão bem mal colocadas. Eu tenho que mudar a posição. Pior fui eu que fui fazer uma armadura de espinhos. Eu acabei colocando um pedaço dela em cada um. Eu vim agora. Tô contra aqui de novo. Caraca, Ken. Tu não me abandona mesmo, hein? Ah, é a saudade. Agora tem a Ashe. Ih, caramba. Tinha uma Ashe. Não tem mais. Ah, não. Seju. Putz, tá meio estranho. Ah, Seju vai voltar. Seju vai voltar. Ela vai conseguir lutar. Vai, Seju. Joga o ult neles. Aê, nice. Não pegou nos dois. Não pegou nos dois. GG. Pô, esse ult aí dela foi um fogo de pai. Caramba, mano. Ela não tá pegando nos carry, então daí tá GG. O Draven 1 bate muito, né? É ridículo, mano. Você não joga de pra cima pra sempre, cara. O Draven 1 bate mais que... A VN3. A VN3. É. A VN3 e a Triceno 3. Ele bate mais que os dois. É verdade. É ridículo. Ah, o que eu quero não vai passar, mano. Ih, teu cara vai ficar? É o Yagin. Ainda bem que ele tá vai ficar. Não, não, não. Isso, isso, isso. Pô, a vontade de pegar essa nível era muito grande, cara. O que que tu pegou? Peguei a espátula. Peguei a espátula. É, eu queria o Draven. Ele não tinha o E.T. muito bom. Tem que ter que fechar esse nível nível 2 pra começar a rodar de verdade o jogo. É, eu vou ter que vender agora a minha espátula. Vamos colocar na... Tá nesse Darius, eu acho. Ó o bicho vindo. Ó os bichos vindo. Falta só uma... Uma Lulu. Só uma Lulu. Deixa eu arrumar a ordem aqui. Não dá uma giradinha. Vai que... Não. As vezes a gente fica, né? Vai dar, agora vai dar. E você fica clicando. Quando você gastou 50 mil de ouro e nada. É, não. Eu tento controlar o máximo, tipo. A galera já tá inteligente com a Sejuani, cara. Tá todo mundo fazendo a Sejuani. Sim. Mas tem como que o Calterá Sejuani. Pior que o cara tá com a minha composição aqui, só que ele conseguiu fazer ela antes de mim. Sim. Nossa. Mas é a sua. É a minha composição, só que ele conseguiu fazer ela antes, pô. Mas é a sua, é a melhor de todas. Caraca, mano. Esse gordo louco aí, GG. Mas é o quê? Com Ranger e... Quatro Ranger e quatro Cavaleiros. É a melhor composição pra mim, até o momento. É boa, é boa. Quando as pessoas não fazem ela antes de mim. Quase que eu não joguei ainda de... Joguei pouquinho de Ranger até agora. Olha só, olha só, guys. GG, hein? Ih, Lulu 3. Nunca vi isso. Meu Deus. É um monstro, é um monstro. Deixa eu contemplar isso. Ela ulta três pessoas. E dá 650 de vida adicional. Acho que é GG. Quem não tem como perder, ele tem a obrigação moral de ganhar essa partida. Não, eu posso perder se eu não conseguir o Draven. Por que que tem um Draven ali? Você tá fazendo pirata? Ah, o Draven, ele, pra mim, é o meu amor da minha vida. Ele sempre tá ali. Não, não. Por que que tem um Draven, não? Por que que tem... É, por que que tem uns pirata ali. É, por que dá um orinho, né? Pra ajudar, dá uma ajudadinha na coisa. Ulta! Filha da mãe não ultou. Eita. Será que é a Lulu da conta? Ulta, Lulu! Ah, não! Ah, não! Você perdeu? A Lulu não ultou! Ah, o cara... Tem a Ashe de Silence. Vem de esses piratas aí, bota uma Frontline aí. É, eu tô procurando coisa pra conseguir que eu tenha a Frontline. Se eu conseguir uma Frontlinezinha aqui, tipo a Seju, nível 2 já era. Mano, o cara tem um Gnara aqui que tá com 3.300 de vida. Que bagaça é essa, mano? É, o Nara aí fica... Mas é a Nara 3 já? Ou é nível 2 ainda? Não, é nível 2. O Nara pega muita vida, mano. Meu Deus, nunca vi um negócio desse. É, gente, tá complicado a situação. Acho que vou ser ggezado na próxima. Printei só o Lulu lá, ok? Personagens aleatórios que... Derrotariam o Thanos. Derrotariam fácil. Aí tá a Luluzinha com Shoujin Guinso. Mano, Lulu é Broken Champion, mano. Lulu é muito boa, mano. A Lulu morreu de cara pra você... Pra não ter ganho? É. Não, é que o cara tá com o Maestho com o item de silenciar. Daí a Lulu parou de ultar. Nooo... Daí só acabou. Ah, então se você for com ele duas vezes... Ele depende muito desse RNG também, né? Sim. Droppou o quê? Só uma Xenves. Caraca, dropei todos os itens do jogo ao mesmo tempo. Nossa, se tem alguém em Sol nova aí, se você quiser. Eu vou colocar tudo na Vayne aqui. Tentar fortalecer ela ao máximo. Fazer uma sedenta... Agora sim. Pô, eu vou fazer uma coisa que é um tanto arriscada, mas eu acho que vai valer a pena. Roletar. Não, não, não é tanto. Eu roletei também, mas eu vou colocar o Shogar ao invés da Sejuani. Porque tá todo mundo fazendo Sejuani. É. Ou o Seraph tá bugado ainda ou não? Eu não sei, cara. Eu não sei. Eu uso de vez em quando e acho ok. Nossa, tem um cara que tá fazendo uma estratégia. Ele só zoou em que não colocou todos os três itens num cara. Mas é a estratégia que eu vi de ter gente fazendo que é de três medalhas de Solari. É, esse Gnar infernal aí, né? Sim. É imortal esse Gnar. Gente, foca essa coisa, pelo amor de Deus. Obrigado. Nossa, mano. O GP quando estoura barril é muito bom, mano. Tem uma coisa que eu acho muito errada da ultimate do... Do Arik. O Arik chega que ultar o cara que tem mais vida, não o cara que tem menos. Fui gigiçado. Porque, tipo, quase sempre quando ele ulta o cara que tem menos vida, o cara borra logo em seguida. Vou torcer pelo Ken agora, porque eu já fui pra vala já. Eita, só tô eu. Vamos lá então, né? Fui gigiçado, cara. Nossa, fui stompad. Então pede. Putz, eu vou ter que trocar aqui. Essa Lulu vai ser a sua hipercarregadora. Vente os itens do Draven e coloca nela. Sim. Aê, agora sim. Agora temos o jogo. Agora eu posso ficar mais tranquilo. Vamos ver. Já que eu tô bem de vida, eu achei que ia estar pior. Eita, aquele blitz. Eu nem sabia que tinha um cara com blitz, mano. Não joguei contra esse cara. Mano, esse blitz aí me ganhou. Eu dei sorte que ninguém tá focando o Draven. Ele tá ali de boas. Teve um game que eu joguei contra o blitz. Eu, hahaha, que bosta a comp do cara. Só que foi uma fase. Aí na segunda o cara puxou o Lulu, deu em cá, acabou. Ai, ai. Pô, mas você ganhou bem, né? Ele explodiu, maluco. É que eu dei sorte porque ninguém focou o Draven. Ele puxou o Draven e o Draven ficou lá. Milhão do encarno dele, não? Não. Ele tirou bastante vida. Só que o Draven tá de sedenta, daí recuperou tudo. Ai, meu Deus. Eu tinha que upar mais uma vez, mas eu vou roletar. Você vai botar esse Gangplank de nível 3 daqui a pouco. Tomara. Eita, Ghost, Gwen, muito obrigado pelo Gangplank. Tamo junto. Eita, deu uma travada aqui. Vai rodar? Vai roletar? Roletou? Tem um NAR? O DDoS tá funcionando já. Tá bem, ele ficou perfeito. Ah, falta mais pro Gangplank até. Volta mais pro Gangplank do que pro... Acho que você vai jujizar esse cara também. Nossa, esse caçadinho aí, tanque, hein? Né, ele tá com o buff do Knight, daí ele tá chato. Aí, uma Lulu bem OP assim, ela ganha a partida mesmo, cara. Olha isso. Sim, ela ganha. Se ninguém foca ela, ela ganha até fácil. Não vou dizer fácil, mas ela ganha com uma certa tranquilidade. Tanto que é aquilo. Tipo, eu não tô com um tanque ainda. Um tanque, tanque, tanque mesmo. E, tipo, tá indo... A Nive ali, bonitinha. É, mas eu preciso de Attack Speed. Pegar esse Swain. Não renunciarei. O pior é que eu não vou poder usar o Swain, né? Isso que eu vou ter que vender. O Swain, ele é mó bom, cara. Só que eu vejo poucas pessoas utilizando ele. Eu gosto de utilizar ele. Eu gosto muito, só que ele é difícil de tu buildar. Bota ele de Morelo, ele dá muito dano. Nossa, é demais. Por que o cara vai usar a Nidalee? Ele pegou uma Nidalee ao invés de pegar um Rengar com... Ué? Ah, foi pra tela aqui, aleatória. Olha só. Essas câmeras... Devia seguir a câmera. Eu queria que seguisse o quê. Né? Deixa eu ver qual é o número do quem. O número 2, eu acho. Não, o número 1. Sei lá. Tô apertando esse botão aqui. Tô trocando a câmera aleatória. Tá, fechamos um Grey. Vão três estrelas. Vamos ver o que vai dar isso. Nossa, esse cara aí... Esse é o mais difícil. Foi esse cara que me eliminou. Esse é o cara que tá... Ele tá xingando no chat. Pô, King da Rage no TFT. Tipo isso, né? Brother, é TFT. Calma. Esse Draven tá... Pouco fortinho, hein? Nossa, mano. Draven é... É retardado. Sério. Draven é ridículo. Roubalheira, velho. A galera... A galera que ainda acredita que tem a ver com sorte. Ai, ai, ai. Nossa, Ash nível 3. Meu Deus. É, isso daí pode ser... Pode complicar nosso game. Ah, mano. Tá dando umas travadas de vez em quando. DDoS aí do... Tô aumentando aqui o DDoS. Ah, ainda falta um sugar. Mano, eu só preciso de um Pyke, dois Darius. E três GP. Três GP não vai dar... Esse cara tá com bastante vida. Não sei como é que vai ser. Vai dar uns três rounds, hein? Nossa, ele tá com um nobre, velho. Ele tá com um nobre. Mas eu acho que você tá ganhando, não? Não sei. Nossa, essa ult do coisa pode... Olha o Draven, olha o Draven. O Draven tá maluco. O Draven tá maluco. Ah, daí? Aí trollou demais, cara. Eu vou ter que abrir a comp pra ter uma chance de ganhar. Nossa, o Draven é maluco. Malucaço. Não veio nada pra você. No dragão. Não, esse daqui não aparece. Esse daqui não aparece. Darius, nossa. Tá, vamos lá. Nossa, sim. O jogo gostou de mim. Vamos lá, então. Essa tá uma boa partida. O Gordo Louco tá cheio dos itens também, cara. Vai brincando com ele, não. É, mas é que eu tô com quatro, três estrelas. Então, tipo... Não, cinco. Cinco? Você precisa dropar esse Shogarf aí pra ontem. Você tá com o dobro de itens. Não, ele tem... Ah, não. Ele tem cinco itens. Você tem seis. E-mail, né? Ah, ele tem cinco e-mail. Aê! Belo item. Não é um puta item. Não precisa usar agora, não. Ah, você usou agora. Ah, eu vou usar porque eu preciso continuar ganhando, né? Agora o vermelho e o morelo estão a mesma coisa, né? 2% da vida do cara. Sim. Vamos ver se eu tô certo na minha teoria. Na verdade... Tá quanto aí sua experiência, Ken? Peraí que eu tô tendo que correr aqui pra conseguir fazer e ver se a minha estratégia tá certa. Eu tô com 14 de 46. E com cinco de ouro. Vamos ver se eu tô certo. Nossa, fantasma, mano. O cara tem fantasma, velho. Foda que esse buff do nobre é muita armadura pra todo mundo, cara. Sim, mano. O nobre é errado. Sério, o nobre é errado. Sem de armadura pra todo mundo. É, Ken. Tá difícil. Tá difícil, tá difícil. Vou ter que deixar passar. O complicado é que eu não... Deixa eu pensar como é que eu vou fazer pra isso daqui funcionar, mano. Eu vou ter que colocar assim, tal... Ah, jogo. Para, coloca aqui. Eu não sei se dá certo assim. Tô levantando as mãos aqui, ó. Pra dar as forças aqui. Não, mas tá complicado. Porque eu não consigo chegar na backline dele. E o Phantom tá me ferrando demais, mano. Dependendo da sorte. Não dá, não dá. É muito... Tipo, o fato dele combater ranger com o... Abre. Eu não consigo burstar ninguém, tá ligado? Caraca. Segundo lugar é a vida. O cara fez aí a minha composição, cara. Antes de mim. Eu ganhei essa daqui indiretamente, tá, Klan? Olha só. Ganhou sem ganhar. Ganhou por honra. A minha estratégia venceu o jogo. Embora não tenha sido feita por mim. A minha estratégia venceu o jogo. 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 Obrigado.